Pescadores profissionais e estabelecimentos têm até o próximo dia 2 de outubro para declararem os estoques de peixes de rios. A declaração deve ser entregue na sede da Secretaria de Estado de Meio Ambiente ou Regionais. A Piracema em Mato Grosso começa no dia 1º de outubro de 2020 e termina no dia 31 de janeiro de 2021 e inclui os rios das bacias hidrográficas do Paraguai, Amazonas e Araguaia. Tocantins, vamos ver. O Sebastião pretende guardar cerca de 2 toneladas de pescado para vender durante a Piracema. Ele e outros comerciantes que vendem peixes pescados em rios têm até o dia 1 de outubro para fazer a declaração do estoque para a Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Agora que nós estamos começando a estocar o peixe, para nós ter o peixe para a Piracema inteira. Vai chegar uma tonelada mais ou menos de peixe. A exigência é do Conselho Estadual de Pesca. Devem ser declarados peixes in natura, resfriados ou congelados provenientes dos rios. Todos os anos, os empreendimentos que comercializam peixe, eles já fazem esse trabalho. Já é um procedimento que é comum, já todos já estão familiarizados com isso. Então, esse documento você baixa lá no sema.mt.gov.br. Logo na página inicial você vai ver lá a declaração da pesca. Baixa esse formulário, preenche ele e protocola lá na SEMA. O período de defesa começa no dia 1º de outubro deste ano e segue até 31 de janeiro de 2021. Durante esse tempo fica proibida a pesca amadora e também profissional em todos os rios de Mato Grosso. Nesse período, então, é totalmente proibido pesca em rios. Isso não quer dizer que não inclui as pisciculturas. Então, o peixe que é criado, o peixe de tanque, não precisa fazer declaração de estoque e é permitida a sua extração, a pesca, normalmente durante todo o ano. Ele pode receber alguma multa ou até ter o pescado apreendido? Sim, exatamente. Essas que são as punições, né? O pescado apreendido e ele recebe a multa de acordo com a quantidade que foi apreendida lá, né? Na mesma forma que o peixe é pego na estrada ou na beira do rio, também pode ser preso nos estabelecimentos.